Eu vou fazer meio ao contrário de sempre, né? O meu texto vai ser o último, então. É curtinho, mas também é a minha maneira, digamos, de homenagear aqui os 35 anos da Constituição e, claro, a presença e a companhia de todos vocês. Então, peço desculpas, mas vou passar a leitura para não me perder aqui. Hoje, no dia 5 de outubro de 2023, completamos 35 anos da Constituição cidadã, no mesmo ano em que houve tentativa de abolição do Estado Democrático e Direito e 10 anos após a rebelião infantil-juvenil de 2013. Este, na antivéspera preparatória do golpe de Estado de 2016. Em si, isso já é um marco para destacar uma juventude constitucional que sequer longeva na ordem democrática. São 35 anos. Com idas e vindas, o núcleo da cidadania, da democracia, os baluartes da Constituição Federal de 1988 estão intactos. Seus pressupostos permanecem apontados na dignidade humana, nos direitos fundamentais, na capacidade teleológica do processo civilizatório. Do mesmo modo, está atuante o esforço constitucional em se reconhecer, defender e promover a diversidade cultural, o pluralismo político, a inclusão, a autonomia, a isonomia e a equidade, a liberdade e a igualdade, a corresponsabilidade social, a descentralização do poder, com o ingresso de mais e maior participação popular. O coroamento desse fluxo constitucional, ainda pulsante, nós também observamos na constitucionalização do direito a ter direitos. e este é outro pilar de sustentação da Carta Política de 88, articulando-se com as cláusulas pétreas que nos asseguram o reconhecimento, a defesa e a promoção dos direitos humanos e da cidadania, além de nos garantir a unidade federativa e a separação dos poderes constituídos. em que pese a reforma trabalhista que anulou o artigo 7º sem que tenha sido revogado, além de outros problemas estruturais, como o artigo 142, tomado em leitura golpista como um poder moderador e facilitador de uma inconstitucional aberração chamada de intervenção militar, e o artigo 84 que estimulou a confusão entre o governo e o Estado e uma espécie de Kaiser-presidente, especialmente entre o período fascista de 2018 a 2022. Ainda assim, a Constituição de 88 continua cidadã. portanto, considerando-se as críticas necessárias, algumas dessas que nós apontamos, devemos ultrapassar os limites do empírio-criticismo em direção à crítica da crítica, se de fato nós almejamos formular uma nova síntese, na forma do entendimento, da revisitação e da formulação de novo arcabouço constitucional mais atinente ao que temos e ao que queremos. A crítica da crítica está para além da crítica técnica ou empírica. O empirismo é fundamental, porém, pouco se diferencia do concreto vivido pelo senso comum, que é meramente observador e muitas vezes limitado ao imobilismo. Entre aspas, sempre foi assim, assim será. Ou então, a crítica se limita, por exemplo, à quantidade de emendas constitucionais já impostas e nem todas são negativas, sem se envolver com o núcleo civilizatório que se manteve e que desejamos ver posto como parte da realidade vivida por cada brasileira e brasileiro. Outras modalidades de empírio-criticismo se direcionam ao como fazer, que é, evidentemente, o caminho a seguir por quem anseia por mudanças. Mas esquecem-se do quanto é importante definir o objetivo, o que fazer. O objetivo que destacamos é exatamente resguardar e aprofundar o objeto positivo da Constituição Federal de 88, a sua essência teleológica e civilizatória. Dessa forma, com o devido conceito fixado na nossa tese, ou seja, o objeto positivo da Constituição de 88, uma espécie de teleologia civilizatória, e visando a transformação da realidade que nega a dignidade humana, esse o que fazer é exigido pela massa crítica, pela reflexão aprofundada, equidistante do empirismo e mais próximo do concreto pensado. considerando-se que o plano do concreto é pensado conceitualmente, com base nas práticas submetidas à autocrítica, e não só referenciado pelo impacto do empirismo ou submetido à analogia ou à comparação com realidades semelhantes. A analogia e a comparação ou método comparativo podem ser ilustrativos. indicando onde falhamos e o que o vizinho fez melhor. No entanto, a realidade é nossa e precisamos nos ajustar a ela para reajustá-la de acordo com as nossas necessidades e potencialidades. o exemplo do que ou de quem está ao lado ou distante ajuda, mas não é suficiente. O nós concreto pensado já em ampla superação daquela fase inicial do empírio criticismo exigirá outro patamar conceitual a fim de que as práticas sociais, aquelas iniciais do senso comum, possam ser avaliadas, revistas, abandonadas ou transformadas. E isso só ocorre quando a essência é posta à prova. A essência como premissa constitucional. Será que ainda é validável? Se sim, se a essência está vigente em que a premissa constitucional é pulsante, o que fazer para garantir seu amadurecimento e assegurar seu contínuo processo de perfectibilidade? Se não mais vigora, então perguntemos o que fizemos de errado? O que fazer a fim de que seja retomado e uma vez reconquistado não mais seja perdido? O que fazer nesse caso? A democracia que desenhamos constitucionalmente pode não ser a melhor do mundo, pode ser um tátil com perspectivas de perfectibilidade, pode ser devedora, assim como a própria realidade nacional, de uma exigente fruição de direitos. No entanto, a Constituição Federal de 88 faz ressonância à Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, em muitos sentidos. E um deles é exatamente o compromisso com o artigo 21 da Carta de Direitos Humanos, ao referendar a democracia e a sua fluência como um direito humano inegociável, além do artigo do sexto, quando acentua textualmente que todos temos o direito a ter direitos. Entre aspas, todo ser humano tem o direito de ser em todos os lugares reconhecido como pessoa perante a lei. É preciso ter a clareza de que todo ser humano é sujeito de direitos, que não perdemos a natureza jurídica de pleitear ou de propor à instituição de direitos. É apenas nesse sentido que o proposto Estado Democrático de Direitos Fundamentais da Constituição de 88 será um conjunto de ações contundentes, uma propositura para além da letra fria da lei. e é somente no ambiente democrático que isto será possível. Essa, penso eu, é a nossa Constituição Federal de 88. Mais uma vez, muito obrigado. Foi uma tarde excepcional aqui com vocês. Eu me sinto bastante emocionado. Muito obrigado.